Hoje é dia de poder falar um pouquinho mais sobre uma das raças mais infantis do mundo canino É isso mesmo, o comportamento mais infantilizado possível Uma eterna criança de aproximadamente 2 a 3 anos Ou seja, você imagina se tem um cachorro grandão, poderoso, com instintos de caça Mas com a cabeça de um eterno bebê É muito bacana mesmo Fala família, Luiz Zucunari Hoje é dia de falar um pouco mais sobre o Boxer É isso mesmo, o cachorro que leva esse nome pelas suas tendências A quem usar muito mais as mãos e as patas dianteiras Do que qualquer outra coisa para poder brincar, interagir com seus tutores Ou até mesmo com outros cães por aí É muito engraçado poder ver um Boxer brincando pelas passas por aí Sempre querendo montar em cima e boxeando os outros cães É muito engraçado mesmo Mas na grande realidade esse cachorro nunca foi usado para brigas Apesar do nome Ele é um cachorro muito mais visado para caça E ele é oriundo até do cruzamento entre um extinto Bullenweiser alemão É isso mesmo, então quer dizer que o Boxer tem origens primárias lá na Alemanha Só que ele foi cruzado com o Bulldog inglês O que fez com que o Bullweiser, o alemão Que é um cachorro gigantesco da família dos Mastin Que era utilizado para caçar javali Até mesmo ursos Tivesse um corte um pouco mais reduzido por conta dos cruzamentos com o Bulldog inglês Também levando uma característica de ter a cara achatada Ou seja, ser um braxefálico Com aquele maxilar extremamente poderoso Dentes prognatas que faziam com que ele conseguisse segurar a presa Seja ela qual for Vamos imaginar aí grandes presas Até a hora que o caçador pudesse retornar e finalizar ali a caçada e levar o cachorro e a caça pra casa Então o cachorro extremamente poderoso Mas como eu já falei, um cachorro com mentalidade de um bebê O que eu sempre falo quando a gente tem essas cartelísticas Cachorros enormes com mentalidade de bebê Muito cuidado Como já diria o tio Ben Grandes poderes requerem grandes responsabilidades Coisa que o Boxer não vai ter muito E se você não for um bom líder Se você não for um bom mestre dos seus animais E tiver um Boxer na sua matilha Ele tem altas tendências a quererem desequilibrar a sua matilha como um todo Por ser muito grande e brincadeiras infantilizadas Ele pode provocar tanto os grandes quanto os pequenos a terem explosões E ele mesmo acabar revidando as próprias brincadeiras E a maioria dos casos que eu já atendi foram exatamente sobre isso Infelizmente, Boxers que tinham tendências a reatividade e até mesmo agressividade Por não terem limites e também não saberem respeitar o espaço individual de cada animal Falando um pouquinho mais sobre as suas características anatômicas e fisiológicas O Boxer pode nascer com três tipos de pelagens diferentes Aquele mais comum, o caramelo por fora com a faixa branca no peito É muito bonito, maravilhoso Eu particularmente gosto muito Temos também os tigrados Aquele tom meio malhado, marrom mais escuro com faixas pretas no meio Também podem apresentar manchas brancas ao longo do seu corpo todo E o completamente branco E cuidado, não quer dizer que ele é albino Muitas pessoas falam Nossa, olha lá, um cachorro albino Só porque ele é 100% branco Não, ele é branco Albino é a ausência total de melatonina Ou seja, todas as suas extremidades seriam totalmente brancas Ou até mesmo rosas Por conta da cor do sangue Que com a pele branca dá uma tonalidade rosa Mas não quer dizer que o Boxer branco é um cachorro albino Certo? E como uma ironia do destino Todos os cães que apresentam várias pelagens E uma delas é totalmente branca Em meio a outras cores Eles tem uma predisposição a já nascerem surdos Isso acontece muito com o Border Collie Isso acontece muito com o próprio Boxer E outras raças também muito conhecidas por aí Outra característica também muito importante Que eu acabei já falando A questão do seu maxilar extremamente poderoso E a sua mordida prognata Ou seja, um animal braxefálico Com muita dificuldade em respirar com tranquilidade Mais um ponto de alerta para você então Pois o Boxer gosta de muita atividade É um cachorro grande, musculoso, poderoso Ele gosta de brincar Mas muito cuidado com dias quentes Com atividades muito intensas Que podem trazer mal à saúde do seu animal Apesar de terem muitos criadores Exatamente os tutores que acabam cortando suas orelhas A orelha do Boxer é bem grande e caída para frente Cártelística herdada também do Bulldog inglês Dos Bulldogs como um todo A mesma coisa acontece com o seu rabo Que na grande maioria já vem cortadinho também Patas muito longas Um cachorro extremamente musculoso Uma coisa que se destaca também é a sua caixa toráxica Que tem um tamanho bem avantajado Se você for parar para reparar Muito maior do que a grande maioria dos cães proporcionalmente Certo? Então quer dizer que ele tem uma capacidade muito boa ali Tanto cardíaca quanto respiratória Apesar do seu nariz não ajudar muito nas trocas de gases por aí E repetindo também a questão da sua língua Que é muito grande Maior entre todos os cães E está no Guinness Book até Falando sobre o treinamento Uma das principais coisas que a gente precisa levar em consideração Então é a questão da sua imaturidade Sua eterna fase de criança Que se você não souber colocar limites Se você não conseguir treinar o seu animal de uma forma legal e eficiente Podem se transformar em problemas para a sua casa e para você Sabem se adaptar a qualquer tipo de ambiente Tua casa, apartamento se dão super bem Mas se você não treinar muito bem a questão dos limites Você vai ter dor de cabeça Com toda certeza Tudo vai virar brinquedo Qualquer lugar ele pode subir Qualquer pessoa ele pode zoar E isso resulta em coisas ruins Não é verdade? Os cuidados de beleza com o boxer são os mais simples possíveis Como qualquer outro cachorro de pelos curtos e finos Eles não necessitam tantos cuidados Quanto um cachorro de pelagem longa, muito robusta Certo? Só uma característica que é muito importante Como quase todos os braxcefálicos Por conta do seu achatamento de cara Surgem muitas rugas na região da face Embaixo do olho principalmente E ali devem ser extremamente limpinhas e higienizadas Para que não ocorra nenhum tipo de infecção bacteriana por ali Que pode provocar muita visão do seu cachorro Até mesmo a respiração dele Em relação a família eles se dão bem com praticamente todos os tipos de pessoa Com os mais diferentes lifestyles possíveis A única coisa que eu não aconselho São crianças saindo ali da fase do colo Entrando para o chão Até porque o boxer gosta de boxear E pode acabar derrubando uma criança E tentando ela bater a cabeça Bater o queixo, os dentes, o nariz Não vai ser muito bacana Mas um bom treinamento Tudo isso se resolve E já fica até um convite Venha treinar o seu boxer comigo Ou com a equipe Luizuco Que você não terá problemas com a educação E agora sim Um dos pontos mais importantes Sobre os boxers Que você tem que levar em consideração Assim que você pensar em comprar A maior predisposição a doenças relacionadas a cânceres Mais variados possíveis Está presente na raça boxer É praticamente garantido Que se você escolher uma alinhagem Que tenha predisposições A ter altos índices de câncer Desparado pelo corpo O boxer vai apresentar isso ao longo da sua vida Sem dizer também as dermatites Principalmente a cães da pelagem branca Que com toda certeza Vai poder apresentar problemas de pele Como queimaduras Até mesmo berrugas E por aí vai Outro probleminha também É que os boxers apresentam Encurtamento de alguns músculos Ao longo da sua anatomia Também é muito importante Você poder selecionar animais Que venham de uma boa alinhagem Que isso já tenha sido erradicado E claro Padrão entre todos os braxefálicos O estresse terno E até mesmo A capacidade respiratória dele Tem que ficar super esperto Para que você não tenha problemas Principalmente durante um passeio E é isso aí pessoal Espero que vocês tenham gostado De saber um pouco mais Das curiosidades sobre o boxer Esse cachorro que é maravilhoso Muito bacana de se ter mesmo Mas que demanda muitos cuidados Como eu falei Você vai ser amigo de um bom veterinário Com certeza Na hora que você adquirir um boxer Certo? Vejo vocês nos próximos vídeos aqui do canal Não se esqueça de se inscrever Acionar as notificações Deixar o seu like Compartilhar esse vídeo Com todo mundo que você conhece E mandar nos comentários Características Que vocês gostariam de saber mais E até mesmo complementar aqui do vídeo Fechou? Até a próxima pessoal Tchau, tchau 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 Tchau